Música Pessoal, neste vídeo aprenderemos como configurar a Pro 2 para ser acessada através de um iPad. Primeiramente precisamos conectar o cabo de rede de uma das portas do roteador até a porta de Ethernet Control da Pro 2. Próximo passo, nós vamos até a tecla Preferences, vamos na aba Configuration. Aqui nessa parte do Remote Control nós marcamos como DHCP. O DHCP a console vai procurar o endereço de IP do roteador e vai criar o endereço de IP aqui para eu colocar no meu iPad. Dou um Start. Pronto, agora aqui eu tenho o endereço de IP que eu devo colocar lá no iPad. Agora eu vou nas configurações do iPad, vou até o meu aplicativo Mix Standard, coloco aqui o endereço de IP que a console gerou, 192.1.68.0.101. Agora eu abro o aplicativo e automaticamente ele conecta com a console. Agora eu posso usar todas as funções do meu aplicativo Mix Standard que pode ser feito download na Apple Store gratuitamente e posso controlar a minha Pro 2 através do iPad. Tip 2 Tip 2 Tip 3